Acho que é melhor Você voltar pra mim Antes que fique só Na pior Todo esse mal me quer Parece não mais ter fim Te aceito como quiser Só não vai me deixar assim Todo esse tempo Me perdi em teus braços Bebi seu veneno Perdoei os seus casos Coisa linda Fico calado Seu corpo suado Só quer se encostar Sinto a faca O sabor do pecado Nem me provocar Vem do meu lado Me rei do sofá Só quero te mostrar O amor é um pedaço De tudo que eu faço Pra você ficar aqui Assim Não posso mais Deixar você fugir de mim Acho que é melhor Você voltar pra mim Antes que fique só Na pior Todo esse mal me quer Parece não mais ter fim Te aceito como quiser Só não vai me deixar assim Todo esse tempo Me perdi em teus braços Bebi seu veneno Perdoei os seus casos Coisa linda É Fico calado Seu corpo suado Só quer se encostar Sinto a faca O sabor do pecado Vem me provocar Vem do meu lado Me rei do sofá Só quero te mostrar O amor é um pedaço De tudo que eu faço Pra você ficar aqui Assim Não posso mais Deixar você fugir Aqui Sim Não posso mais Deixar você fugir de mim 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 Então Tchau, tchau. Tchau, tchau.